É meu e vosso estofado De uma guitarra Sempre que se ouves a mim De uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar A gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós que a recebi Esta tristeza que trago Foi de vós que a recebi A gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós que a recebi E pareceria a ternura Se eu me deixasse em voar Por maior amargura Menos triste o meu cantar A gente da minha terra A gente da minha terra A gente da minha terra Agora que eu percebi E aí Esta tristeza que trago Foi de vós que a recebi A gente da minha terra A gente da minha terra E aí A gente da minha terra